Bom, hoje nós estamos com a responsabilidade aqui para dar sequência no estudo que está sendo realizado aqui, nesse período, aí há alguns meses, no livro de Efésios, e cada domingo um irmão tem falado em um trecho específico do livro. E hoje nós estamos aqui com a responsabilidade para dar sequência nesse tema do livro de Efésios, uma carta relativamente pequena, mas onde temos ensinos notáveis por parte do apóstolo, do apóstolo Paulo. Obrigado. E hoje o trecho que está pré-determinado para a nossa meditação aqui, para o nosso estudo, para a nossa consideração, está lá no capítulo 5, Efésios 5, do versículo 15 ao 21. Então, vamos fazer a leitura, é apenas cinco, seis versículos que temos aqui para a nossa consideração. Então, Efésios 5, versículo 15 ao 21. Estou com duas versões aqui, uma já traz mais explicadinho a leitura, e uma versão mais tradicional, que diz assim, então vamos lá. Efésios 5, versículo 15, a partir do versículo 15, quem quiser pode ajudar na leitura, eu vou ler o primeiro versículo, 15 e até o 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aproveitando bem cada oportunidade, porque o dia só volta. Por isso, não tem grande necessidade, mas tem o conselho da vontade de Deus. Então, Senhor, ele há de cumprir, pois ele se perdoará o descontrole, e em vez disso, seja o cheiro do Espírito. Falando entre vós com o Salmo, acentuando e louvando de coração ao Senhor, com minhas e cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus, ao nosso Deus do Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Então, perceberam na leitura que o apóstolo, na realidade aqui, o que ele está fazendo aqui é fazendo uma exortação, um lembrete, para, obviamente, a carta aos Efésios, direcionada mais especificamente, aos Efésios, e aos crentes de Éfeso. Mas, isso é um lembrete muito atual também para nós. Então, isso não foi só para os Efésios, assim como para os outros, as outras igrejas também, das localidades próximas. existia a carta aos Efésios, eu não posso garantir, não tenho certeza, mas algumas cartas, quando era escrita, alguma carta do próprio apóstolo, ele escreveu para uma determinada igreja, e era de praxe que essa carta passava para as outras igrejas também. Então, mas aqui ele está direcionando aos Efésios, com algumas instruções, como nós temos visto desde o começo do estudo de Efésio. Então, agora nós estamos tendo uma continuidade aqui, do apóstolo, dando algumas orientações, vai, orientações básicas, não que as pessoas não soubessem daquilo, mas aquilo lá, aquele relembretezinho básico, para eles e para nós também, ensinando algumas maneiras, relembrando algum modo de vida, e aqui ele está só dando essa, essa ênfase em algumas coisas aqui. Então, no versículo 15 temos, portanto, vede prudentemente como andais. Bom, isso para o crente, para o salvo, para o convertido, a partir do momento que nós somos convertidos, nós temos um, um jeito de proceder. E, isso nós encontramos muito mais fácil hoje, do que naquela época. Então, até porque, eles estavam começando, aqui, estava recebendo essa carta aos efésios, tinha uma ou outra carta, e nós já temos tudo prontinho, bonitinho aqui, tudo compactado aqui, todas as informações em um local só, de como devemos proceder. Hoje, temos mais essa facilidade de encontrar essas informações, vai, digamos assim, encontrar esse manualzinho, esse passo a passo de como proceder. eu penso que ninguém aqui, que é convertido, tenha dúvida disso, de como é o proceder de um crente. Mas, Paulo está exatamente agora, só relembrando, mostrando como deve ser. Então, ver de prudentemente como andais. Na nossa vida, tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida, como crentes, como convertidos, na nossa vida espiritual, no dia a dia, nós temos contato, convivemos com pessoas, com, de vários tipos, várias classes sociais, vários padrões de costumes. Então, Paulo está colocando aqui para os efésios, e agora para nós também, vede prudentemente como andais. Por quê? Às vezes não é tão difícil, vai, sermos crentes, eu vou usar essa palavra aqui, aqui dentro, nessas quatro paredes, ou entre os irmãos, de outras localidades, às vezes não é tão difícil. Mas, e lá fora? Como tem sido o nosso proceder? Como tem sido o nosso andar? Lá fora, as pessoas veem alguma diferença entre você, um crente convertido, e as pessoas de lá? Se não vê, alguma coisa está errada. Porque o andar do mundo, por assim dizer, não é condizente com o andar que deve ser, conforme a palavra de Deus, nos orienta para cada um de nós que somos convertidos. Então, por isso que Paulo está fazendo essa advertência. Vede prudentemente como andais. Aí vem. Agora ele vem lá falando como não fazer. Não como nécios, mas como sabes. Aí na outra versão aqui, que já está, até que foi usada, que está aí, e, portanto, vede prudentemente quando andais. Não como nécios, até essa versão também está a mesma coisa. Não como nécios, mas como sábios. Na NVI temos assim. Tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, aqui ele já está dando duas coisas, explicando o que que é ser insensato. E ele está exatamente exortando a não vivermos como insensatos, e sim como sábios, que é o contrário de insensatez. Isso nos leva a pensar e a refletir numa parábola que fala das dez virgens, tem alguma versão que fala insensatas. Então, é explicando exatamente isso. Um exemplo básico para nós entendermos como é andar, não sermos insensatos, mas sábios, é esta passagem, essa parábola lá daquelas dez virgens lá, daquelas dez moças que estavam numa determinada situação. E situações nós encontramos como crente várias, diversas vezes, aí fora, aqui dentro também. aqui, no fimzinho, nós vamos ter exatamente essa mesma orientação aqui para aqui, para como viver aqui dentro também, entre a gente. Nessa ocasião, enquanto estavam lá as dez virgens, numa situação específica, aguardando lá a chegada do noivo, elas deveriam estar de alguma forma preparadas. Não é o intuito aqui da passagem. mas fala que cinco eram nécias e cinco imprudentes. Então, Paulo está aqui fazendo exatamente isso, não sejam nécios, não sejam imprudentes. Então, naquela ocasião, o que era agir prudentemente naquela situação? Era, precisava de alguma coisa que era um azeite para manter aquelas lâmpadas acesas. Algumas estavam descuidadas, saíram de qualquer maneira e não dimensionaram o direito, não contaram com imprevistos e não tinha azeite suficiente. Então, elas foram qualificadas como nécias, ou seja, imprudentes. Então, imprudentes, então serve para nós em qualquer situação. Não vejo como andais. Na ocasião da parábola da das virgens era uma situação. Pode ser uma situação que nós, como crente, podemos nos encontrar também. Não só aqui, lá fora também. Então, vede como andais, não como nécios, mas como prudente. Devemos saber agir lá fora com as pessoas aqui, um versículo na frente aqui, vai estar especificando exatamente essa condição, como que nós devemos andar, como nós devemos proceder uns com os outros. Então, é isso. O que está colocando aqui para nós nesse versículo devemos saber o nosso procedimento, como andar, não só aqui, mas em toda e qualquer circunstância. Aqui dentro, no trabalho, no nosso convívio social. Por quê? Às vezes, no nosso convívio social, se nós formos fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem, algumas coisas não são convenientes para um crente. Ah, mas já que eu estou aqui mesmo, então, eu vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Sede sábio, não sede insensato, não precisa agir, você não precisa se isolar, não temos como. A própria palavra também, o próprio apóstolo, em outra passagem, ele nos fala, bom, eu não estou falando para vocês não ter contato nenhum aí fora com as pessoas de fora, senão vocês têm que sair do mundo. Não dá, nós temos nosso convívio, convivemos com pessoas de todo jeito, todo tipo, e com crentes, descrentes, então, assim, mas o que a palavra de Deus nos diz é o terceiro de sábios, como agir nessas situações, em todas as situações, o crente deve saber agir, não ficar agindo como néstios, como imprudentes, agindo de qualquer maneira, por quê? Senão, a primeira coisa, dentro do seu convívio lá de trabalho, por exemplo, se você confessa um crente as pessoas possivelmente devem saber disto, mas se você agir da mesma forma, eles vão ser os primeiros a falar em alguma circunstância, você fala que é crente, ele diz que é crente e faz isso e isso, são os primeiros a falar, então, por isso que o apóstolo está bem, está enfatizando bem isso, como que nós devemos proceder, agir no nosso dia a dia, não como insensatos, mas como sábios. O título sugerido aqui para esse texto que os irmãos retiraram de algum estudo, supõe, está assim, sugerido é andar em sabedoria e cheio do Espírito. É o tema aqui do assunto que Paulo está colocando aqui, andar em sabedoria. Então, agora, no versículo 16, temos assim, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Aí, a versão, tem a outra versão que diz assim, explica bem isso assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. eu esqueci de pegar precisamente quando foi falado já no início do estudo, o período que foi escrita essa carta, mas eu não vou arriscar nenhuma data agora para não me dar informação incorreta, mas já foi passado aqui no início do estudo, quando foi escrita essa carta. aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós costumamos falar isso hoje, nossa, hoje as coisas estão difíceis, os dias estão difíceis, as coisas são ruins, realmente, a sociedade, parece que todos os procedimentos sociais hoje colaboram, corroboram para essa libertinagem que existe hoje aí, essa falta de lei, tem falta de cumprimento das leis, ou algumas leis oficializando algumas coisas que para a gente biblicamente não é correto. Então, hoje nós temos essa visão, nossa, ultimamente as coisas estão difíceis, veja como é difícil, assim, até o refrão, nossa, é difícil criar os filhos hoje, antigamente era mais fácil, mas não, isso já vem de longa data, uns duzentos e poucos anos, cento e poucos, duzentos anos, penso que essa carta, não, nem tudo isso, mas, então, o apóstolo já está colocando, verde prudentemente, como andais, não como nésse, mas como sábio, remindo o tempo, então, aqui já está explicando o que é remir o tempo, aproveitando, otimizando o seu tempo, por quanto os dias são maus. Então, desde aquela época, eles já viviam exatamente uma situação de tempos ruins, tempos difíceis, onde ser um convertido, ser, eu vou usar o termo crente, ser crente numa sociedade hoje, não é muito fácil, alguém pode discordar, mas não é difícil, não é fácil, é fácil ser crente, mas não é, nós temos que ter sabedoria, se fosse, nós não tínhamos todas essas orientações aqui para nós, de várias pessoas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus, instruindo, incentivando, exortando o nosso viver diário aqui. Então, assim, nós temos os nossos percalços durante nossa vida aqui, e no dia a dia temos, temos que ter sabedoria para conviver em várias situações, por exemplo, no trânsito é muito fácil de nós deixar de ser crente, por assim dizer, aqui dentro é facinho, não é, o trânsito é um lugar onde nós temos que estar bem afim a esta exortação, uma dessa exortação, não ser de imprudentes, é muito facinho. E outras situações também, situações no trabalho, pode ocorrer fácil de onde nós deixamos de, não, vou deixar de ser de crente agora só um pouquinho. Então, não, mas é isso que o apóstolo está exortando aqui a eles naquela ocasião, e isso para nós também. Então, quando ele diz aqui, remindo o tempo ou aproveitando ao máximo cada oportunidade, que oportunidade? O tempo, os tempos são difíceis, então, temos que aproveitar cada oportunidade. E a nossa passagem aqui, essa nossa vida aqui, é um tempo muito curto. Em outras passagens nós temos aqui, que a nossa vida aqui é como um, como um? E o que é um vapor? Aparece, desaparece, do nada, rapidinho, nós vemos um vapor e daí nada, já não tem mais vapor. E uma outra comparação é que a nossa vida aqui é como a relva, que aparece, brota e rapidinho seca. e essa é a nossa vida aqui realmente, é muito rápido, é uma passagem rápida aqui. Então, ele está exortando, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Para quê? Para ser exemplo, para agir como sábio e falar da palavra de Deus. Então, Paulo, ele fazia isso, ele aproveitava cada oportunidade, indiferente de que local ele estivesse. Então, ele era uma pessoa que podia falar isso com propriedade, ele podia pedir, exortar, incentivar as pessoas a fazerem isso, porque ele fazia isso com propriedade. Quando ele estava na prisão, quando ele estava sendo julgado, então, quando dava oportunidade, era ali que ele aproveitava e falava. Quando ele estava em situações lá, estava sendo apedrejado, etc., etc., era ali que ele aproveitava e falava também. Então, ele falava dessa forma, então, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Então, quando nós pensamos de há pouco, já passamos, conversando agora há pouquinho, bem, só um comentáriozinho, com a Ieda ali agora há pouco. Nossa, criança, criança já está com 12 anos, opa, aí perguntando à Bianca, oito anos já, rapaz, parece que foi outro dia que ele estava vendo o bebezinho e passou. Então, assim, essa é a nossa vida aqui, passa rápido. Então, a exortação, aproveitemos esse tempo. Por quê? Eu sou negligente com isso, eu não aproveito o tempo dessa forma, mas por isso que serve a exortação aqui para nós. Vamos sempre a tempo de melhorar. Às vezes eu não aproveito, às vezes eu não otimizo o meu tempo dessa forma. Então, mas a exortação para nós aqui dessa carta de Paulo aos Efésios, para ele, estava fazendo isso, é aproveitem esse tempo, otimizem esse tempo. Mas, assim, isso, acho que muito mais para nós hoje, eu penso, ele estava exortando lá, os Efésios, para fazer isso, para aproveitar bem o tempo. Porque hoje nós temos uma infinidade de coisas que nos distraem, que nós ocupamos o nosso tempo, algumas coisas úteis, a maioria não são úteis. Hoje, não é errado, está certíssimo, não tem nada que desabone isso, mas há infinidade de coisas para nos distrair, as redes sociais, os dispositivos eletrônicos, enfim, tudo, nós absorvamos muito mais o nosso tempo, se nós nos deixarmos elevados, pode ser que essas coisas nos absorvem mais esse tempo. Então, muito mais para nós hoje do que naquela época, aproveitem ao máximo cada oportunidade. mas eu prefiro ficar em casa, ficar lá no dispositivo eletrônico é bem mais fácil, nas redes sociais, no computador, no celular, etc. Então, assim, não que esteja errado, você pode fazer, não é para fazer, sim, mas vamos aproveitar esse tempo. Então, tem pessoas que aproveitam o tempo, usam esses dispositivos, os recursos que tem hoje, exatamente para fazer isso. É para evangelizar, é para mandar mensagem evangelística, estudos, etc., etc., é muito útil. Então, vamos aproveitar as coisas para essas finalidades também. Então, não tem nada de errado, mas só a fazenda que, conforme o apóstolo tem incentivado aqui os efésios. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então, não é novidade hoje, e nem era naquela época, e esses dias maus não passaram. Pelo contrário. eu penso que potencializou, com conhecimento, com avanço de tecnologia, deslocamentos mais fáceis, mais rápidos. Então, a velocidade com que a informação chega hoje é um negócio espetacular, para as coisas boas e para as coisas ruins também. Então, hoje, os dias também continuam sendo maus, e eu penso que potencializado em relação ao tempo que Paulo escreveu. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade deles. Então, aqui ele está de novo, portanto, veja prudentemente como andais, não como néstios. Então, por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui eu vou dar uma, eu vou falar um pouquinho mais aqui, basicamente, nessa, nessa, nessa partezinha aqui. E eu vou deixá-la por finalzinho. Por isso, não sejais insensatos, mas, entendei qual seja a vontade de Deus. todos aqui, se não, penso que todos são convertidos, confesso o nome do Senhor Jesus como Salvador, sua vida, e aqueles que, porventura, ainda não fez, entendem, bem, conhecem bem. Uma pergunta, Paulo estava escrevendo para a igreja, e agora ele está colocando, aqui, e essa colocação pode ser feita para nós também. não sejam insensatos, mas, entendei qual seja a vontade do Senhor. Bom, ele está escrevendo para crentes, e ele continua para nós. Então, eu vou perguntar, qual é a vontade do Senhor? Ele escreveu para crentes, ele só está, ele só está, ele só está enfatizando, ele não está dando explicações, não, ele só está, não seja dessa forma que, nessa passagem, ele está, basicamente, como eu já disse, exortando, incentivando os crentes, de alguma forma, e agora só está dando uns lembretezinhos aqui para os crentes, e continua os lembretezinhos para nós, para nós não entrar naquela inércia do esquecimento, passou um tempo, nós acabamos esquecendo, eu sei que todos sabemos disso. então, agora está, não sejais insensato, mas, entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que alguém aqui já entendeu qual é a vontade do Senhor? Ou não entendeu qual é a vontade do Senhor? Ótimo. Sim. que resultado. Exatamente. dar uma novidade de vida. Por que louco de água? que você tem que estar gostando que você tem que mostrar que você pode mostrar para os irmãos uma novidade de vida. Porque antes da nossa conversão, o nosso modo de vida era um modo tradicional. É o que todo mundo faz. agora a nossa conversão novidade. É novo. Novo. Exatamente. Então, assim, vem que nós não precisamos precisar, pegamos uma listinha, deixa eu ver qual é a vontade de Deus. Não, nós sabemos, o convertido sabe disso, sabe qual é a vontade de Deus, o que um crente, qual é a vontade de Deus. Nós não fazemos, a maioria das vezes, mas não é porque não sabemos, é porque não andamos exatamente como a palavra está ordenando. Muitas das vezes, nós damos aquela escapadinha aqui, escapada lá, escorrega aqui, escorrega lá. Não é que estamos isentos disso, mas temos que estar sempre procurando a fazer a vontade de Deus. Então, assim, um exemplo típicozinho, mais ou menos assim, para saber, lá no passado, lá na época do povo de Israel, lá, passou a sair lá da terra do Egito, andaram, ficaram um tempo lá, e não tinha rei, etc., etc., eles entraram no período lá dos juízes, e andando, andando, e basicamente no livro dos juízes, assim, é até relativamente frequente, quando nós deparamos com algumas situações lá, é mais ou menos frequente assim. Naquele tempo, não havia juízes, e o povo fazia tudo corretamente. Andava com o povo na lei, o povo na lei. Exatamente, cada um fazia o que achava melhor, e não era isso que Deus tinha falado, desde a saída lá, eles tinham procedimento, eles tinham padrão para seguir, e chegou em um determinado período, que é bem frequente, não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor. E não é isso que a palavra de Deus, não é isso que Deus exigia deles, exigia obediência, tinha passado lá os mandamentos para eles seguirem, e eles não, não estavam fazendo a vontade de Deus, faziam o que achava melhor. E a gente volta um pouquinho mais lá no livro de Gênesis, nós encontramos a tendência do ser humano, naquela ocasião, o mal estava assim, assim, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E essa é a condição do ser humano, por isso que, se não tivermos assim frequentemente aqui, só relembrando essas coisinhas aqui, são básicas, não tem nada assim de tão sofisticado, são lembretes básicos para o nosso dia a dia, que se não estarmos aqui relembrando, nós vamos cair exatamente naquela situação do ser humano, situação normal do ser humano, vai, a partir do momento que nós somos exortados, não colocamos em prática essas coisinhas, nós vamos agir conforme a nossa vontade, mas não é isso que a palavra de Deus exorta, exorta, devemos conhecer a vontade de Deus. Bom, prosseguindo aqui, agora vem, nessa versão aqui, tem aqui no meio do comentário, não do comentário, dos versículos aqui, que essa aqui é a versão Scott Field, tem assim, o texto, o título sugerido, que foi passado aqui, andar em sabedoria cheio do Espírito, aqui tem assim, a vida e a luta do crente cheio do Espírito, a vida e a luta do crente cheio do Espírito, por quê? Não significa que nós somos convertidos, ou somos crentes, que não vamos ter dificuldades aqui, pelo contrário, a palavra até fala que no mundo tereis aflições, não vamos ter um mar de rosas aqui, pelo fato que sermos convertidos, apesar de que muitas das vezes é isso que eu quero, como crente, mas como pode ser, eu sou um convertido, eu sou um crente há tanto tempo, eu tento andar direitinho e comigo acontece tal coisa, tem sempre acontecido assim, eu tenho assado, etc, etc, não, a palavra de Deus nos exorta que aqui teremos aflições, mas nós vamos ter a quem recorrer, esse é o grande diferencial, nós vamos ter a quem recorrer, então, a vida vai ser de luta, vai, mas o diferencial é que nós temos a quem recorrer e essas dificuldades não vão ser, vão servir de crescimento para nós, de amadurecimento pelo menos é o que deveria, não deve servir para nós desanimarmos e sim essas dificuldades vêm para nós estarmos sendo fortalecidos, porque nós temos a quem recorrer e cada dificuldade que vem, se nós estivermos andando conforme a palavra de Deus, nós vamos estar perto de Deus, em contato com Deus e a maioria das vezes é na dificuldade que nós podemos dizer, é que nós temos mais contato com Deus, é nessa hora que nós, Senhor, eu estou desse jeito, eu preciso disso, eu estou dessa e dessa forma, a minha saúde e minha coisa, minha família e uma série de muitas coisas que temos, essa é a diferença do crente, mas ele está exortando aqui o nosso andar com Deus e o versículo 17 eu vou só dar um, eu vou dar uma ênfase daqui a pouquinho. Então, vem agora um contraste, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele está dando um exemplo aqui de que, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que é um contraste? Você vai utilizar o seu tempo para alguma coisa. Ele citou o exemplo do vinho aqui, possivelmente, era a bebida mais utilizada na época lá e onde, a partir do momento em que as pessoas se davam ao consumo excessivo desse produto, não saía coisa boa no meio dessas festas, desses ajuntamentos. Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Possivelmente, a pessoa... Sim. Sim, por favor, pode, quando quiser, levanta a mão. se tiveram a mão, se tiveram isso com o vinho, porque, naquela época, mais que elas tinham adoração ao Deus do Marcos, pelo Deus do Vinho, era uma pintura, uma pintura ali, mas, em que acontecessem muitas festas banhadas com o vinho, pegadas com muito vinho. E isso aí é o que acontecia. No meio dessas festas, ele era orgis, de algumas orgis, e era uma coisa cultural. que é o contraste. Exatamente. se tiveram o vinho, e estava tendo uma possibilidade muito grande dessas festas, com o vicianismo, que o Paulo foi fazer isso com a divisão, fala para eles, vocês não podem se aderir a mão, ou seja, não seja, estava indo das fortes, não, porque vai haver a diferença entre vocês, cristãos, e os gentios. Então, é aquela cidade do coração. Correto. Obrigado, irmão. Só relembrando, o irmão comentou, a carta escrita aos Efésios, lá em Éfeso, já foi falado aqui, bem no comecinho, o irmão Marcos deu o início aqui, existia ali um templo, uma deusa específica ali, e as características dessa, dessa deusa aí, o que era? era, então, uma das coisas, as adorações a essa deusa, envolvia todos esses rituais aí. Então, para os Éfesos, essa era a prática. Agora, imagina alguns da cidade convertidos. Então, possivelmente, então, Paulo está exaltando exatamente para não, isso aí agora não é compatível mais com a vida de crente. e aqui para nós, então, não os embriaguez com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, essa é uma outra orientação, enchei-vos do Espírito. Agora, quando ele diz dessa forma aqui, mais enchei-vos do Espírito, então, a partir do momento, quando é que nós recebemos o Espírito? Às vezes, tem algumas denominações que orienta, incentiva a pessoa a buscar, você tem que buscar o Espírito, o batismo com o Espírito, essas coisas assim. Mas, o que a Palavra de Deus fala realmente a esse respeito? A partir do momento que nós convertemos ou que nós somos convertidos, nós recebemos o Espírito Santo. E essa é conforme foi uma promessa, uma promessa do próprio Senhor, que ele falou que quando ele fosse, ele ia subir, mas ia vir o seu, ia vir o Consolador, que é o Espírito. Então, é isso que acontece realmente com o crente, a partir do momento que nós cremos, que nós somos convertidos, nós recebemos o Espírito Santo. Mas, agora, ele está falando aqui, não faça tal coisa, mas, enchei-vos do Espírito Santo. Agora, se enchei-vos, então, é alguma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que buscar isso diariamente. Nós recebemos o Espírito. Mas, a Palavra de Deus também nos fala que nós, alguma condição, ele fala para não entristecer o Espírito que há em vós. significa que alguma ação, alguma atitude nossa, faça com que nós entristeçamos o Espírito que há em nós. Nós recebemos o Espírito. Mas, nós temos que continuar a enchendo, enchendo, enchendo. Nós recebemos. Mas, assim como alguma situação nossa, nós entristeçamos, nós temos, pode estar entristecendo o Espírito que há em nós. Então, alguma condição nossa também, algum agir nosso, nosso modo de agir, nós estamos enchendo do Espírito Santo. Por isso que Paulo está falando. Mas, enchei-vos. Então, agora, alguma coisa que quando fala enchei-vos, enchei-vos, enchei, enchei, enchei. Então, não é alguma coisa que, então, é só esperar que o Senhor Deus vai encher a gente do Espírito. Ele deu o Espírito. Isso é vivo. Graças a Deus. Nós recebemos o Espírito todo o corretivo. Recebe o Espírito Santo. É por isso que nós somos salvos. Então, agora, enchei. Enchei. Exatamente. Exatamente. Enchei. Exatamente. Exatamente. Enchei-vos é estar fazendo... Mas... Exatamente. Então, essa é a parte. Nossa. Por isso que... Enchei. Agora sim. é importante lição para nós porque é alguma coisa que nós temos que fazer. Não para a salvação, mas o nosso proceder diário. O nosso andar diário. Por isso que ele está dando todas essas informações, todas essas exortações que faça isso. É dessa forma. Apesar de como crente eu já sei. Sei. Você sabe? Sabe. Mas é exortação. É lembrete. É lembrete. Agora vem. Enchei-vos do Espírito. Não seja. Não fique embriagados. E assim, em outras palavras aqui também. Não ocupe o seu tempo com coisas inúteis. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora vem. Agora é o contraste. Para quem embriaga, se convinha onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor, ao nosso Deus, cantando e salmodeando, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao nosso Deus no nosso coração, no vosso coração. bom, aquilo que ele está passando é o seguinte, ele está dando uma, ele está falando o óbvio que deveria ser para nós, os crentes. às vezes, no nosso dia a dia, a nossa forma de viver, às vezes, o nosso dia de viver aqui dentro é um e lá fora é outro. Como eu posso dizer, às vezes, eu tenho duas personalidades. Ele está falando que não é assim que tem que ser o crente. É dessa forma que temos que agir sempre. falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Às vezes, nós usamos o nosso tempo, nós gostamos de conversar, temos que conversar mesmo, isso não é ruim, mas, às vezes, nós falamos de tudo quanto há. Inclusive, até deixei separadinho aqui. um proceder, como nós devemos estar conversando, que, às vezes, mesmo entre nós aqui, às vezes, as conversas não são tão amigáveis, dependendo do assunto, e eu não aceito muito ser tratado de alguma forma, não quero que trata comigo daquela forma, etc., etc. Mas, Paulo, isso também não era novidade naquela ocasião, continua não sendo hoje, mas isso é o ser humano. Então, ele está passando como devemos conversar, como que deve ser o nosso agir, falando, cantando, entre, como é que fala aqui? Falando entre vós em salmos e hinos. Aqui, nessa versão aqui, bom, fala a mesma coisa, só que diz assim. Falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É, usando aquele tempinho lá que ele fala, remindo o tempo, aproveitando o tempo para falar destas coisas. Às vezes, nós usamos o nosso tempo para falar de muitas coisas. E teve um poeta que ele escreveu, ele fez exatamente isso, uma canção que ele compôs, nós usamos aqui, ele fala disso aqui. Então, esse aqui é um modo que Paulo está falando. É desse jeito que vocês têm que conviver entre vocês, entre os crentes. Para estar um clima, um ambiente agradável, não precisamos estar vivendo em um ambiente carregado, pesado. Entre os crentes, deve ser assim. Dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo a Deus. E, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora vem uma coisinha muito difícil de fazer. Não é fácil, não é difícil de entender, mas difícil de fazer. Dando sempre graças a Deus por tudo. Eu confesso que não é fácil, eu não acho fácil. Quando as coisas estão ruins para o meu lado, coisa, coisa ruim, eu sei que eu tenho que agradecer, eu sei que tudo, na palavra de Deus, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, mas eu tenho uma dificuldade quando, numa doença, por exemplo, agradecer. Você pode até agradecer, mas, assim, é isso que a gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar em mim. Dando sempre graças a Deus por tudo. É fácil? Alguém acha fácil? Tem a facilidade? Eu vou graças a Deus quando, quando as coisas acontecem do jeito que eu estou querendo, do jeito que eu estou planejando, ou o meu plano que eu fiz sai certinho como eu tinha pensado, saiu tudo certinho. Graças a Deus que deu certo. Graças a Deus que a viagem foi ótima. Mas o primeiro contratempo na viagem, bom, agora, será que aconteceu? Bom, mas a palavra de Deus exorta exatamente assim. Dando graças a Deus por tudo. E volto a repetir, Paulo, ele poderia, ele pôde falar isso com propriedade, porque quando ele estava em condições bem difíceis, ele falava, graças a Deus por isso. Quando estava em dificuldades lá, questão mesmo de alimento financeiro, etc, etc, não precisa mandar mais nada, que eu já tenho isso. Ele tinha o básico. Eu já tenho para tantos dias aqui de mantimento, não precisa se preocupar, não. Qualquer um outro, bom, então aproveita, irmão, manda mesmo aí para mim, porque eu já aproveito, já faço uma reservinha aqui, né, e já garante aí, né, e ele não, graças a Deus, olha, eu tenho, eu tenho, eu já tenho comida aqui, já tenho a roupa, e Paulo, ele fazia isso, dava graças a Deus, ele agradecia por isso. e o Evandro, às vezes, não faz. Então, mas o incentivo, exatamente do texto, é isso, dando graças a Deus por tudo. Não é fácil, mas é isso que a palavra está nos exortando, está nos incentivando, está ensinando a fazer. Então, Paulo estava fazendo isso para os efés naquela ocasião e faz para nós hoje. Então, fica dizendo, dando sempre graças a Deus por tudo. O texto é básico, então, são orientações básicas, coisa que eu sei, está na palavra de Deus, você sabe, você é um convertido, mas sempre relembrando. Então, fica para mim hoje, também, né. Agora, vem a outra coisa, mas um pouco, também difícil. Sujeitando-se, sujeitando-vos, uns aos outros, mas não é de qualquer forma, no temor do Senhor. Coisa difícil também, normalmente, nós somos insubordinados, eu quero a minha verdade, eu quero a minha razão, eu estou certo. Mas não é isso que a palavra de Deus exorta para a gente. Aí, assim, aí puxa outras coisas aqui, o proceder do crente, viver humildemente, assim, assim, e assim, então, sujeitando-vos uns aos outros. Mas, eu não quero ser sujeito ao outro, eu quero que você faça a minha vontade, é o meu, meu querer. Mas, Paulo, também, era a tendência das pessoas, já naquela ocasião, continua sendo, e alguns deixam isso muito evidente, se não fizer do jeito que eu quero, então, não tem nada resolvido. mas aqui está exortando exatamente isso, ser sujeito uns aos outros, mas não é de qualquer forma, no temor do Senhor, isso não é, não é denegrir a pessoa, a imagem da pessoa, não, ser de sujeitos no temor do Senhor, isso enaltece a vida do crente, isso exalta a vida do crente, agindo dessa forma, mas, normalmente, eu não quero, eu quero fazer a minha vontade. Ah, se não fizer desse jeito, então, nada resolvido, nada certo, mas a palavra de Deus, nos exorta, bacota, está de cabeça, e continua para nós hoje, sujeitem-se uns aos outros, então, fica para a nossa lição, também, hoje, levar isso aqui, e estar relembrando, de vez em quando, vai ser necessário, estar relembrando, disso daqui, periodicamente, senão, eu vou esquecendo, e eu esqueço, facinho, facinho, dessas coisas, né, então, agora, eu vou voltar lá, rapidinho aqui, por isso, não sei, já, se eu ver aqui, que eu disse, ah, tá, versículo 17, por favor, portanto, não sejam insensatos, mas, procurem compreender, qual é a vontade do Senhor, tem algumas passagens aqui, que eu separei, e eu já vou lá, finalmente, Lucas, por favor, me ajudem aí, com a, Lucas 12, 47, Lucas 12, 47, 47, 47, bom, aqui, puxa vida, né, que coisa, que texto, pois bem, em vontade, é isso, aqui, isso é o, essa, essa passagem aqui, né, então, está falando exatamente aí, então, o Paulo está exortando, para que nós conheces, qual é a vontade, insensatos, mas, entendendo qual seja a vontade do Senhor, entendendo a vontade do Senhor, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer, e aqui está um texto, onde, fala que, quem conhece, aquele servo que, conhece a vontade do Senhor, mas, não faz, o que, que acontece, não realiza, recebe muitos açoitos, ou recebe castigo, então, aqui, para nós, então, Paulo está exortando muito, assim, para que nós conhecemos a vontade do Senhor, fazer a vontade dele, e aqui vem, se nós conhecemos a vontade do Senhor, como já disse, eu perguntei rapidinho aqui, não foi preciso, ninguém pegar uma listinha aqui, não foi preciso eu pegar a minha, uma lista aqui de vontade do Senhor, é isso, isso, não, nós sabemos, tivemos alguns exemplos aqui, que falou, a vontade do Senhor é essa, a vontade do Senhor é essa, é essa, e está certíssimo, agora, sabendo disso, qual é a vontade do Senhor, e não fazendo, o que vai acontecer? É isso que o Senhor está dizendo aqui, se você conhece a vontade, e não faz, é, você vai receber castigo, diferente, você vai receber mais castigo, daquele que não faz a vontade, não conhecendo, aí você fala, ah, mas por isso que aí fora, as coisas, ah, mas no mundo as coisas funcionam tão bem, ele não conhece, faz isso, 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 e nunca acontece nada, porque ele não conhece a vontade do Senhor, eu conheço, você conhece, então, a exortação, e a obrigação, é fazer a vontade do Senhor, se nós conhecemos, e não fazemos, não fazemos, exatamente, não faz, então, temos alguns exemplos aqui, que tem, na parábola também, que um pai mandou um filho fazer, faça tal coisa, ele chegou e falou, não, não vou fazer não, aí, e falou para o outro, vai fazer, ah, eu vou senhor, eu vou meu pai, aí o que falou que não ia fazer, depois arrependeu, eu fui lá e fez, e depois o que falou que não ia fazer, não fez, e aí, quem que você acha que fez a vontade? Aquele que falou que não ia fazer, mas foi lá fazer, e a maioria das vezes nós somos, aquele que faça a vontade do pai, faça isso, ah, senhor, eu faço sim, estou prontíssimo para fazer, mas não faço, então, é pior do que aquele que fala que não faz, e vai lá e faz, a maioria das vezes, eu como crente convertido, eu leio aqui, eu entendo, e Deus, eu sei qual que é a vontade de Deus, sim, sim, senhor, eu vou fazer a vontade do senhor, mas pisei fora daqui, ou daqui a pouco, não estou fazendo a vontade, então, mas, a exortação que tem, é para fazermos, e agora vem, e se não fizermos, sabendo, vai receber mais castigo, do que aquele que, não faz, porque não sabe, e, vou lá, João 4, aqui já, uma própria palavra do senhor Jesus, João 4 e 34, vamos estar finalizando, aqui, o senhor Jesus está, obrigado, irmão, então, aqui o senhor Jesus está, o próprio senhor Jesus, né, o meu alimento, é fazer a vontade, daquele que me enviou, isso é o próprio senhor Jesus, fazer a vontade de Deus, mas não pode ler o próximo, a sequência do versículo aí, irmão Diego, por favor, 4 e 34, vocês não costumam dizer, ainda falo quatro vezes, na natureza, mas eu, obrigado, eu acho que era essa parte aí, não, está o que, obrigado, não era essa passagem, que eu tinha separado, não, obrigado, tá, disse Jesus, a minha comida, fazer a vontade, daquele que me enviou, e concluir a sua obra, tá, não era essa passagem, mas tudo bem, agora, então, quando vem aqui, eu quero fechar, com essa, com esses textos aqui, por isso, mas, entender qual seja a vontade do senhor, João 6 e 38, vamos lá, a sequência aí, quem encontrar, pode ler, ok, desci do céu, para fazer a vontade, daquele que me enviou, e não, minha própria vontade, ok, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas, para fazer a vontade, daquele que me enviou, o próprio senhor Jesus, veio, com esse propósito, fazer a vontade, de Deus, por isso, que Paulo, também, está colocando, incentivando, exortando, né, para nós conhecermos, a vontade de Deus, então, o próprio senhor Jesus, veio, para fazer a vontade, não vim fazer a minha vontade, ele era Deus, e ele, veio fazer, a vontade de Deus, é o que, cada um de nós, devemos estar disposto, a fazer, procurando, a fazer, diariamente, fazer, a vontade, de Deus, e, agora, e essa é a vontade, daquele que me enviou, agora, então, o senhor Jesus, disse, ele está fazendo isso, de uma forma, assim, muito, muito particular, colocando, de uma forma, muito, com propriedade, né, eu não vim fazer a minha vontade, o próprio Deus, o senhor Jesus, era o próprio Deus, mas, eu não vim fazer, vim fazer a vontade, de Deus, e agora, então, qual que era a vontade, de Deus, essa é a vontade, daquele que me enviou, que eu, não perca, nenhum dos que, ele me deu, mas, o ressuscite, no último dia, porque, a vontade, de meu pai, é que, todo aquele, que olhar, para o filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu, o ressuscite, no último dia, eu quero fechar, esse, comentário aqui, esse, esse estudo, aqui, com essa passagem, então, procurar e fazer a vontade, não seja insensato, mas, entender qual seja a vontade de Deus, nós temos, muitas coisas aqui, orientativo, e, que fala, qual é a vontade de Deus, mas, eu quero fechar, com isso aqui, qual é a vontade de Deus, ele está falando aqui, para procurar saber, qual que é a vontade de Deus, isso para os crentes, então, agora está aqui, um fechamento, um resumo, do que é, então, o próprio Senhor Jesus, veio, não veio fazer a vontade dele, ele disse isso, e agora ele coloca aqui, eu vim fazer a vontade de Deus, e ele fez a vontade de Deus, e, falando, agora, nos termos de, né, ser fácil ou não, foi fácil para o Senhor Jesus, ele era Deus, estava em forma humana, toda aquela carga, de pecado minha, estava sobre ele, e não foi fácil não, mas ele fez a vontade, ele, foi o maior exemplo, né, de, 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 de tentação, dificuldade, para cumprir a vontade de Deus, ele foi tentado, ele, sofreu fisicamente, emocionalmente, e, tudo, tudo, como, o irmão até mencionou, na oração, né, difícil até de imaginar, realmente, não é, não conseguimos imaginar, como é, foi esse sofrimento, como é, foi essa dificuldade, mas, o Senhor fez tudo isso, para fazer a vontade de Deus, por isso, que fazer a vontade de Deus, às vezes, não é tão fácil para nós, nós queremos, fazer a vontade de Deus, desde que esteja tudo fácil para nós, mas, o próprio Senhor Jesus, deu esse exemplo, ele foi o exemplo, fez a vontade de Deus, e não foi fácil, ele sofreu, ele, sofreu de todas as formas, mas, ele veio fazer a vontade de Deus, e ele fez a vontade de Deus, e agora, então, ele fecha aqui, e esta é a vontade, daquele que me enviou, que eu não perca, nenhum daqueles que me deu, mas o ressuscito no último dia, porque a vontade, de meu pai, é que todo aquele, que olhar para o filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite, no último dia, então, marque isto daí, qual é a vontade, então, agora aqui, complementando aqui, o versículo 17, não seja insensato, mas, entender qual seja a vontade do Senhor, primeiro, andar em obediência, conforme a palavra, obedecer, humildade, uma série de coisas, que tem aqui, é vontade do Senhor, vontade de Deus, mas, principalmente, entender qual é a vontade, de Deus, todo aquele, que crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite, a vontade, de meu pai, é que todo aquele, que olhar para o filho, nele crê, tenha a vida eterna, essa é a vontade, de Deus, então, quero fechar, esse estudo, com esse versículo, você marque aí, deixa registrado, então, nessa passagem, quando o apóstolo, está lá, exortando, incentivando as pessoas, a conhecer, qual é a vontade de Deus, então, essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca, mas, que todos, sejam salvos, que o Senhor, ressuscite, no último dia, então, quero deixar fechar, com esse versículo, você memorize isso, marque isso, a vontade de Deus, é essa, você faz parte, está dentro desse grupo, daquele que olhou, para o Senhor Jesus, está fazendo a vontade dele, e vai ser ressurreto, no último dia, agora, você que responde, você é um crente, você é um convertido, você entende, sabe a vontade de Deus, se não sabia, está sabendo agora, entre outras coisas, então, marque isso, João, 6, 39, a vontade de Deus, então, eu gostaria de encerrar, e fechar, com essa passagem, que o Senhor, então, Deus nos abençoe, amém. para o que a gente tem, a gente tem,